Use seu pé que fica na base de trás para jogar a bike para o lado contrário, se você usar o pé esquerdo atrás, você joga a bike para o lado direito, e se você usar o pé direito, joga para o lado esquerdo. E não se esqueça de fazer o jogo de cor, ele é o mais importante para você jogar a bike e conseguir voltar o máximo possível. E essas foram algumas dicas para quem quer mandar essa manobra incrível.